Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um VEDA! Hoje é dia 2 de agosto Dia de hoje a gente vai gravar o que tem na minha bolsa Todo mundo me pergunta o que eu levo, o que eu deixo de levar, enfim Todas as coisas que tem na minha bolsa, para os lugares que eu vou, enfim Óbvio que cada dia tem alguma coisa específica, alguma coisa assim Mas para trabalhar, o que tem na minha bolsa? Vamos conferir? Vem comigo! Bom, começando então aqui, antes de qualquer coisa, já curta esse vídeo E escreve aqui embaixo o que você leva na bolsa Porque eu quero saber tudinho, tá? Tem muito interesse E para os meninos, eu gostaria de saber o que vocês levam na mochila Quem vai para a escola, o que leva mais, quem vai para a faculdade Enfim, me contem aqui, me comentem aqui nos comentários, óbvio né, aqui embaixo E me digam tudo o que vocês levam, o que vocês têm para dividir comigo Ok? Então tá Bom, a minha bolsa ela é cor vinho, que é uma cor que tem chamado muito a minha atenção nos últimos meses É uma cor que tá em tendência, até porque é uma cor de inverno Uma cor mais fechada, né? E eu gosto muito, enfim, combina com todos os tipos de roupa que eu costumo usar Enfim, então eu tô sempre com essa Eu comprei ela na Amaro Ó, ela é assim E eu gosto de bolsa que tem alcinha e que também tem para colocar no lado assim, sabe? No lado aqui, ou no lado assim Enfim, dá para usar várias formas, tá? É para tirar algo, né? Não necessariamente precisa usar sempre as mesmas coisas Enfim, tu pode tirar essa alcinha Mas enfim, o que que tem na minha bolsa? Vamos lá, vamos começar Eu sou muito prática, tá gente? Eu não gosto de usar, de levar muita coisa em volta, vamos dizer assim Eu só tenho coisa que eu preciso, eu não tenho nada a mais, vamos dizer assim Então, primeiro bolso, ela tem dois bolsos dentro Um aqui e um aqui, dois bolsos E um zíper no meio No zíper no meio não tem nada, não guardo nada Tá? No lado, enfim Deixa eu pegar aqui No lado Eu tenho então, minha carteira Que eu já mostrei para vocês Que eu comprei em Las Vegas Na última viagem que eu fiz Bem básica, carteira Cheia de coisa, dinheiro que é bom, nada E É isso aí Outra coisa que eu tenho aqui Que eu ganhei Dos namorados Um colar E eu ganhei da Pandora Enfim, veio de brinde Essa Coisinha, como é que fala? Isso aqui? Enfim, para guardar moeda, né? E aí eu coloco todas as minhas moedas aqui Até para não estragar a carteira Coloco todas as moedas aqui dentro E aí fica as moedas O moedas tem um monte, tá? Moedas, enfim Eu tenho e guardo numa carteira separada Enfim, quando eu preciso De trocadar essas coisas Eu tenho sempre a mão Outra coisa que eu gosto muito De ter na minha bolsa É um mini espelhinho Eu gosto de mini espelhinhos Porque eu gosto de ficar meio Conferindo se está tudo certo Enfim, né? Com a maquiagem E o meu é esse aqui Daí tem luz Tem espelho embaixo E espelho em cima E aqui está escrito Psylta linda É da Imaginária, uma É isso aí Próximo item que eu tenho na minha bolsa Ah, eu não gosto de usar necessário Dentro de bolsa Porque Eu não uso tanta maquiagem Assim, sabe? E como eu tenho só dois O que eu sempre uso O rímel E um batom Mate Só mais pra Problemas futuros Enfim Pra Corrigir Enfim Alguma coisa Na urgência, né? Pra preciso ir em algum lugar rápido Tipo, não tem tempo pra ir pra casa Pra maquiar Daí eu já tenho o rímel E o batom Pelo menos isso eu passo, né? Acho que é Básico de uma maquiagem Mas bem básico, né? Enfim Esses dois eu coloco Que é o rímel da Benefit E o batom é da Quem disse Berenice São duas marcas que eu amo muito Em sequência Eu tenho um hidratante de mãos Que esse aqui ganhei de aniversário Eu adoro esse cheiro Ele é da Boticário É flor de maçã É um cheirinho mais docinho Por mais que, vamos dizer, não sou Eu sou mais fã de doce De perfumes doces Do que de mais cítrico Ou coisa do gênero Realmente gosto muito de doce Só que ele é de mais doce Mas pra as mãos hidrata muito bom É muito bom Esse hidratante da Boticário E eu tô sempre com ele Passando assim Gosto de ficar Passando na mão e tal Enfim, gosto muito Tem lugares que eu Quando não tenho sabonete Essas coisas assim Eu gosto de lavar a mão com água E esse hidratante Pra, enfim, não Eca, né? Às vezes tá bem as vezes a onda Que a gente coloca a mão A gente não sabe quem passou antes E aí eu gosto de estar sempre limpinha E é isso aí Bem básica Assim, claro, meu celular, né? Esse eu tirei fora pra alguns negócios Mas o meu celular tá sempre na minha bolsa E é o... A única coisa que tem Vamos dizer, alguma coisa que protege É o celular Tipo, as maquiagens não tem uma necessária pra proteger, né? No caso Teria que ter, no caso Enfim, a necessária seria isso aqui, né? Essas quatro coisas Teria que ter todas uma necessária Porque eu acho que é um bolso a mais Que não tem necessidade Porque eu divido dentro da bolsa, sabe? Então não tem porquê Dividir E se eu tenho como fazer isso dentro da bolsa Porque eu não tenho tanta coisa assim Se eu tivesse mais coisa Aí sim, com certeza Eu ia colocar Dentro de uma necessária Pra viajar, por exemplo Eu sempre vou com uma necessária dentro Mas Como eu tô no meu dia a dia Enfim Eu não Não tenho nada demais Pra Ficar Enfim Não tenho o que dividir, tu entende? A bolsa já tem essa função Então Vamos usar as funções básicas da vida É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Eu gostaria muito que vocês compartilhassem Comigo O que que vocês levam O que que vocês acham que eu deveria levar Tipo assim A câmera Eu não levo ela sempre Em todos os lugares Mas tem lugares que eu levo Então daí eu coloco isso dentro da bolsa Então depende Qual que vai ser o meu dia Hoje Vim trabalhar Isso é o meu básico O que eu sempre tenho na minha bolsa Mas vai um final de semana Eu vou sair com o meu namorado Aí eu coloco Mais coisa de maquiagem Ou coloco Um frasquinho de perfume Que eu gosto dos frasquinhos De viagem De perfume Ah, eu esqueci do mototônica Quem tem o óculos Eu vim com ele E eu não mostrei Ele é da LBA E esse óculos Ele é preto Ó Vocês viram que lindo Eu gosto dele Ele é mais neutro Como eu tô com um look mais preto hoje Ó Minha calça é preta Minha blusa é preta Aí eu coloquei um óculos preto Uma unha preta Tudo preto Eu gosto do preto Acho que vocês perceberam E é isso aí Meu óculos da LBA Tá sempre junto Que eu não consigo usar estojinho Gente, eu sei que é um problema Mas o óculos Eu preciso ter ele sempre à mão Sempre Sabe? E aí volta e me Eu tô com ele aqui Na blusa pendurada Ou em cima de algum lugar Tipo, não deixo jogado Dentro da bolsa Mas É um item de bolsa Vocês entendem, né? É isso aí Chave de casa também Eu deixo em cima da minha mesa Ali Eu não costumo colocar Dentro da bolsa Então eu não Não tem dentro da bolsa Vocês me entenderam É isso aí Curtiram esse vídeo? Então vamos lá Curtam esse vídeo Compartilhem Divulguem pra todos os amigos Que mais vocês puderem imaginar Liga pra tia Ó tia Liga no YouTube Assiste a Bru Tá fazendo vídeo todos os dias Faz isso Faz isso É sério Vai me ajudar bastante Vai dar um incentivo Eu conto com vocês, tá? Então tá Muito obrigada por tudo Um super beijo Fui Tchau 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 Tchau